Fala galera, eu sou o David Jonas, você está no meu canal e hoje a gente vai jogar um jogo recomendado por vocês na hashtag NAVAJONAS PARA DE GRITAR, PESTE E esse jogo chama Soccer Rage É a revolta do futebol Agora é pancadaria generalizada É um jogo de futebol que promete ser diferenciado Se vai ser mesmo, eu não sei O que eu sei é que você devia se inscrever nesse canal se não está inscrito É vídeo todo dia Todo dia, uma da tarde e às sete da noite, tá? Bora Bora, caralho, você quer ver essa porra, velho? Ó, eu não quero tutorial, não quero porra nenhuma, só quero jogar Onze contra onze, onze contra onze, foda-se Vamos lá, quero ver meu time Porra, eu tô bolado, eu tô brabo Eu tô maluco Vamos lá, player um, não Player um, player dois, não, só player um Só player um, só tem um, só tenho eu Tá, vai, foda-se, vai assim mesmo Soccer Rage é o nome do jogo, eu vou escolher o Brasil Caraca, o Maip é uma galera Galera vestida de, de, tudo roupa do Iron Man essa porra Brasil, vamos jogar Brasil, tem Argentina, não tem Brasil e Estados Unidos então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Inferno, lava, contingência, Nirvana Karma, inferno, vamos jogar contingência É um bagulho normal, bagulho normal Tem Brasil, eu já jogo de Brasil, deve ser o melhor time porra Futebol e porrada? Né? Brasil, gente Não, não lembra, não Porra Puta que pariu, tá voltando o tempo todo Eu tô apertando a porra, eu tô voltando, tá indo, caralho Que deselegante Vamos lá, jogar agora Quero ver a estratégia Quero ver o que vai acontecer Eu sei que dá pra matar os outros, dá pra jogar bola de fogo, dá pra explodir Eu sei lá Ó, ó os times entrando aí, entrando pelo portal Tão no campo, a galera tá no campo Vamos lá Onze contra onze, jogo de futebol normal, padrão Sabia não? Ó, a bola aí A bola joga no meio de basquete, quem chegar primeiro leva? Ah não, eles começam, tá Vai que eu mato, o que tem que fazer? Calma aí, gente, calma aí Que isso? Ih, a bola não sai não, hein O carrinho é doideira, hein O carrinho é doideira Calma aí, voltou aqui Peraí, 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 calma Calma, time, calma Vamos pegar aqui, vamos na moral O botão de trás Peraí Vamos ver aqui Moves Não, não Porra Ah, ó Ih, rapaz, tem um monte de Um monte de putaria aqui Porra, pelo amor Dá porrada, dá porrada Calma aí, gente Calma aí, tira isso daqui Calma aí, gente Calma aí, calma aí Que eu tô doideira aqui Meu boneco tá aqui Eita porra Vale tudo então essa merda Porra do bom Os cara tão bolado Os cara tão bolado Corre, corre, ninguém Eita porra Que isso? Os cara tão arrombando Meio malandro aqui, gente Aí, tô arrebentando Os cara também Vai, corre aí Nossa Corre, gente Corre Rocket League de maluco Caraca Que jogo ruim Tá parado Olha Quase vai Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma porra Fiz o gol, moleque A porra me estanca Tá valendo tudo Fizemos gol nos Estados Unidos Porra, é disso que eu tô falando, rapá Meu Deus Que porcaria esse jogo aqui Vou te contar, hein Ai, esse jogo é maneiro Maneirão no teu cu Pega essa merda aqui, vai Eu não sei como é Peguei, peguei Roubei, roubei, roubei Nossa Como é que corre, cara Os caras dele correm Eu não sei correr Eu não sei correr, merda Burrice Cadê o dia que tá meu goleiro, gente Meu goleiro saiu do gol Meu goleiro tá louco Mil É mil É mil É mil Moleque, os caras vêm muito, muito embrasados por cima de mim, cara Calma aí, calma aí Tira isso daí Tira isso daí Tira essa bola daí, porra Calma aí, gente Calma aí, calma aí Ó, o lançamento aqui preciso Eita porra Eita porra É porra É porra do gol Porra do gol O quadrado tá o carrinho nervoso aqui Eita porra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Me bateram aqui Me bateram, mas tá tudo tranquilo Vai, 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 vai Eita, caralho É que tu viu o carrinho que o cara chega Cai, moleque Chega Sem fazer lida, bicho Eu tô tomando uma pimbada violenta aqui Pega, goleirão O goleiro tá louco Não pega essa bola não, bicho Pô, eu fui dar o carrinho Ele de bro Nossa, o meu goleiro tá louco Tira isso daí, rapá Tira Ah, tira isso daí Tira Cara, o que que tá acontecendo aqui, gente? Ó, o goleirão Ó, o goleirão salvou Salvou Vai, vai, vai Mata, mata, mata Tira Goleiro, tira essa porra Tira Ah, o triângulo eu passo, hein O triângulo eu passo Descobri Calma Não Não Corre, pega essa bola, merda Ah O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Eu só queria poder dar alegria ao meu povo Ficou tudo em câmera lenta Ele deu um... É especial isso? Que merda é essa? Aí, sai Putaria isso, hein Putaria Não, gente Cara, esse computador é muito radicório Ah, o goleiro Pega isso aí, goleiro, porra Porrada? O que 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 tá acontecendo? Luta Que isso, gente? Ele tá me fazendo porrada Calma aí, cara Calma aí, bola, defende Calma aí, gente Calma aí, tá me enfiando a porrada no meu goleiro Caraca, gente Virou jogo de luta o bagulho Ele enfiou a porrada no meu goleiro, gente Não vai ver a árvore de Natal Como assim? A bola vai pra eles Nossa, que violento, gente Que coisa absurda É lamentar Meu goleiro tomou um pau Tá ali Ah, gente Isso aqui não tá dando certo Não tá dando certo Os cara vem Enfiou a porrada no meu goleiro Coisa absurda, gente Que porra de jogo escroto do caralho, gente Caraca Caraca Ah, cara Como é que corre, cara Eu acho que não tá configurado direito no controle Não consigo correr Vem, 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 neguinho Vem, pega a bola Pega a bola, rapá Pega, pega essa bola Pega essa bola Chuta, 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 chuta Ah, time Sai Não Não Por que ele botou pro lado errado? Ah Pegou 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 Caraca Porrada Tá estancando, gente Cara, até agora eu não entendi como é que é o chute O que que tá acontecendo aqui? Por que um mirão e só? Tira daqui Tira daqui, gente Tira Cara, tu viu como é que os arrubados fazem? Mandela pra frente Mandela pra frente Estilo Rocket League mesmo Meu boneco não corre Meu boneco não corre de jeito nenhum, gente Não corre Uou Pegou a bola Ué, por que que não tá dando o carrinho, gente? Quadrando o carrinho, porra Aí, pronto Quer bater? Você vai bater também, filha da puta Derrubei o dor logo Caralho Que aperto de alguém Nossa Calma aí, gente Calma aí, que o negócio tá violento aqui Eu matei o cara e fizeram o gol Eu matei o cara e fizeram o gol, cara Olha ali, o cara tá sem as pernas Nossa, que violenta Que coisa absurda, gente Pô, eles estão ganhando A gente matou o cara do time deles, pelo menos Aí é menos um, né? Eu acho Cara, como é que eu chutei o gol, cara? Eu apertei todos os botões aqui, gente Mandou a chora pro gol Não, já Vai o gol O cara perdeu Será que é o X que chuta? Porrada, porrada Porrada Vai rolar porrada de novo Ó Nossa Deu monster e errou, moleque, toma Desmantelei o malandro Ah, esse jogo é maravilhoso, bicho Ai, esse jogo é maneirão, hein Eu tô louco aqui, se não tô ligado Eu já matei vários jogadores do time dele, hein Ih, porrada, meu moleque Agora o negócio tá quente A porrada tá lambrando Bora, luta Porrada, porrada Porra, vambora Sai Vai Calma Calma Nossa Mandei air combo aqui, moleque Calma, tá quase, quase pra ocular Oh yeah Mais um desmantelado Eu sou maluco Eu tô matando geral Isso é o bichão mesmo, hein Doido Moleque, só tem de futro o time dos cara Cara, como é que eu chute normal, cara? Eu apertei tudo quanto é botão Olha lá, eles ganharam Ai, que jogo bizarro Boa Maneiro pra caralho Eu gostei Maneiro pra caralho jo, cinza